E aí Mas a noite de terça-feira, hoje é terça? É, dia 8 de setembro de 2015, o programa Sem Noção de número 866 Sim, 866 programas aqui no ar Já tá aparecendo uma coisa aqui, ó A galera hoje vai curtir o programa, cara Sim, ó, quero dizer que esse programa vai ao vivo pra Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha Pelas suas respectivas TVs comunitárias, o canal 14 E depois reprise, vai pra Bento Gonçalves, Canoas, Rio Pardo, Pantano Grande E por aí vai Quero mandar um abraço pra todo mundo que assiste pela internet no tvnh.com.br Pelo aplicativo também, do smartphone aí, do Android por enquanto Depois vai ter pra iPhone Pelo tvnh Procure aí agora tvnh e baixa e assiste pelo celular Cara, câmera 2 Olha ali, cara Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Sem Noção O meu amigo, meu amigo agora de curto tempo, mas já é um amigo meu Roque Galas, boa noite, Roque Boa noite Grande presença primeiro O que foi que tu tá rindo, Caniz? O que foi que ele falou? Não, ele fica rindo, eu vou ficar no teu programa pra rir das bobagens que tu fala, tá bom? Tá bom, ficou mais vermelho que a camisa dele Mas ele é meu amigo, Caniz É, agora? Ah, somos amigos Ele é meu amigo Lembrando, cara, pra quem não sabe O Roque é pai do Bruno Quem é o Bruno? O Bruno teve duas semanas atrás aqui Falando sobre ciclovia, bicicleta Ele faz parte do grupo coletivo Ciclonóia Os caras que são preocupados aí com a mobilidade urbana E teve aqui falando um pouco sobre a experiência dele Um cara que anda muito de bicicleta E depois pechei o pai dele sem querer, sem saber Lá na Expo Classic Expondo isso aqui que a gente vai falar daqui um pouco E aí trocamos uma ideia, ah, cara, acho que é um papo legal Pra gente falar lá no programa Então, cara, boa noite Prazer te receber aí Boa noite Obrigado pelo convite Boa noite a todo mundo que tá assistindo E estamos aí Olha só, hoje eu sempre a gente Eu digo que a gente Por mais inteligente que a gente seja Não é meu caso, né? Mas por mais leitor que a gente seja A gente sempre aprende alguma coisa, né? Hoje eu aprendi a seguinte palavra Heráldica Isso aí é o delay que eu tô ouvindo Isso aí atrapalha, hein? Cara, isso aí dá aquele sanduíche Então abaixa um pouquinho pra nós ali O ataque, tá bom? Olha só A gente vai falar um pouco sobre heráldica Eu queria que tu explicasse um pouco, Roque O que que é o significado dessa palavra heráldica? Heráldica É o estudo É o que o pessoal usa O significado Exato eu não sei Mas Quando eu comecei a brincar com os brasões Eu descobri que Essa palavra se usa muito É o estudo dos brasões Os brasões de armas Que aí do século XI até o século XVI, XVII Representavam as famílias E aprendi bastante Quando eu comecei a fazer esse trabalho em madeira Muito interessante Eu visitando a Expo Classique Tinha vários Não sei como é que fala São guichês ali Estandes, né? O que que deu? Tu quer trocar aí, Rodrigo? Vai trocar Quando teve Quando eu estive na Expo Classique A gente teve Passando ali pelos bichês E me chamou atenção Eu já conheci um pouco sobre brasões Eu vi a minha avó Foi Fez uma viagem Para a Europa Cara, eu vou explicar para vocês Eles estão fazendo uma movimentação Que é que ela Atrapalha o cara Então Eu peço perdão para vocês Então minha avó Deve ir na Europa E trouxe o brasão da família Da família Carvalho E eu achei muito interessante Ela foi no local Que o pessoal estuda ali A tua origem Desde quando eles tem nos registros O teu sobrenome Quem foi o fulano Quem foi indo Quem foi indo Até chegar em ti E eu vi o brasão Quando eu vi aquilo lá na Expo Classique Eu falei Que legal Vou lá ver se tem o brasão Da minha família Que é Rodrigues, no caso Câmera 2 Obrigado Cara, essa câmera também Me atrapalha um monte Obrigado, tá, Marlon Valeu Então, vou lá ver Não vai ter Rodrigues Certo que não vai ter Cheguei perto No estande O primeiro quadro Que eu olho Rodrigues Muito legal Eu queria que tu falasse um pouco Depois o Marlon Vai mostrar um pouquinho Acho que a gente pode mostrar Aqui do televisor Da esquerda para a direita Esse aqui no canto Vai mostrando Depois tu vai falando O Rock Sobre os brasões E das famílias É, eu Quando comecei a pesquisar Sobre brasões Eu vi Que Cada um tem um Imagina um brasão diferente Sim E eu comecei A pesquisar Claro Pelo brasão da minha família Que vai aparecer Esse aí Amarelo E azul Não, não Galas Galas Que é o maior ali Esse aí Olha que bonito Abre um pouquinho Esse brasão Foi o primeiro Que eu fiz Que bonitas cores Ele não é em madeira É em resina Resina E o que que aconteceu Eu Na pesquisa Eu achei Quatro Cinco brasões diferentes E aí Comecei a estudar Qual eu vou fazer Pode botar aqui em nós E aí eu descobri Que o brasão Ele Não constitui Daquela figura Que está representada ali O brasão É só O que está Dentro do escudo Sim Tá E o que está Acima do elmo Bota de novo aqui O símbolo ali Para ele explicar O outro O brasão O brasão Por favor Abaixa aí Só descer Só descer um pouquinho Isso Então tá O que representa mesmo Acima do elmo ali São penas de avestruz Tá E o que está No meio do escudo Aquelas águias Sim É que representam o brasão Junto com as cores Listradas O elmo E os panos Tudo que tem na volta Não significa Absolutamente Nada É tipo um furufru Exatamente É um furufru Tá Então Que interessante isso Então O que vale mesmo É o escudo ali Embaixo ali O brasão ali E o símbolo Não a maneira Como ele está feito Então se eu tiver Um brasão Dividido em quatro E aquelas águias ali De qualquer formato Mas precisam ser águias Pretas Sim E aquelas listras horizontais Azul e amarelo Esse é o brasão da minha família É nessa Tem que ser E assim ó É isso Quando eu fiz Nessa pesquisa Eu acabei Buscando um instituto Que pudesse Te dar o O aval O aval Exatamente Tá Vamos mostrar Como que eu vim aqui E aí Eu fui Fiz um Descobrir Isso que é legal Todo mundo que está assistindo Deve estar se perguntando Agora Como será que deve ser O brasão da minha família Depois a gente vai dar Todos os contatos Do Rock Como é que tu faz Para conversar com ele E saber Bá cara Eu gostaria de ter isso aqui Na minha sala Na minha casa Ou Não sei lá Onde tu vai botar Na tua casa No teu castelo Mas combina com o castelo Vamos subindo Para mostrar Isso aqui Eu não estou entendendo nada Assim como vocês também Mas tem aqui ó Ali ó O símbolozinho O negócio não é brincadeira É O que que aconteceu Aí nesse documento Que é o Certificado É o certificado De autenticidade Da família Goldberg Goldberg Que é O sobrenome Da minha esposa Esse aí Ele é de origem judaica E ali o brasão dela Quando Não Não é Não é o brasão Não é o brasão Não é o brasão dela Isto é o brasão Né Sim Dos Goldberg De origem judaica A minha esposa É de origem alemã E tem brasão De origem alemã É diferente do judeu É diferente Então Isso é outra coisa Que eu acabei descobrindo Que O seguinte daí Tu acabou Chegou lá todo faceiro Tá aqui ó amor ó Exatamente Tá mas eu sou Alemã Exatamente o que aconteceu Eu imagino né O cara vai todo empolgado Pra negar velho Aqui ó Tá aqui ó Agora tu pode dizer Que tu é da família Goldberg Aqui o brasão Então deu errado E tu foi atrás do outro Foi Foi Fui e já fabriquei Tá e tem muita diferença Da família Absolutamente diferente Totalmente diferente O brasão dos Goldberg alemão Ele tem um leão no escudo Um leão dourado A cabeça de um leão dourado Sim E em cima do elmo O mesmo leão dourado Vamos combinar né Que isso aqui não é uma Não é uma Uma cultura nossa né Ter brasões assim Eu acho né Eu vejo Sabe um cara que eu ouvi falar também O brasão É o O Jô Soares Uma vez Eu estava vendo uma entrevista Ele estava com um terno Um terno Diferente Azul marinho E tinha um símbolo aqui Não sei quem ele estava entrevistando Ele usa É E perguntou Ai que bonito o teu terno E daí ele comentou Não Aqui é o brasão da minha família Ele deu uma mini explicada ali Sobre a família dele Então Eu vejo que não é uma cultura Assim Tão 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 normal Da gente ir atrás disso né Mas depois que eu Fiquei sabendo Minha avó foi atrás Depois eu vi aqui Tu falando também lá É Interessante isso Esse Então eu tenho Um acordo Não diretamente Com esse É um instituto É o maior banco de dados Também vem Ó Ó Tu vai perder uns quilos Esse aqui Vem junto Certificado Exato Vem nesse formato Que só o brasão Isso é emitido Pelo Historical Research Center Dos Estados Unidos Eles tem Uma 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 Filial Agradecer o Rodrigo Tá dando uma força lá também No suíte Obrigado Rodrigo Eles tem uma Filial Em Curitiba E eles não mandam isso Por e-mail O negócio é tão sério Tem que ser Pelo Eu vi que o envelope Ali Grandão É Eles Eles Compraram O que que tá escrito O que tá escrito ali embaixo O Roque É Não tem como ver Meu Deus Deixa eu ler isso aqui Isso é em Acho que é Nasik É Essa é a linha Judaica Agora O que quer dizer Não sei Então não Os caras são bem organizados Então eles vão a fundo Realmente E te dão a certeza Esse aqui é o brasão Exatamente Então Eu tenho como fazer Como entrar em contato com eles Eles Precisam saber Qual o sobrenome E de que origem tu é Eu fiz uma pesquisa Por exemplo Eu fiz uma pesquisa Para a família Schneider Schneider Pô Imagina A Schneider tem sete brasões Em sete países diferentes Então tem Schneider Até porque existe Schneider Esquito diferente também Então deve ter Várias A família Schneider Tem de origem Brasão De origem russa Bah Então o que que acontecia Nessa época A família Estabelecida na Alemanha Ela podia Uma ramificação Ir para a Itália E na Itália Solicitar para o rei Para usar o mesmo brasão Ah ele tem esse Exato E Ou A família Na Itália Receberam Um brasão novo Então por isso que existem Brasões Iguais Em países diferentes E existem E existem Brasões Totalmente diferentes Em outros países Agora Não existe Dois brasões Da mesma família No mesmo país Ah sim Isso não existe O que existe E aí Essa foi a explicação Que me deram É que Isso aqui é um outro exemplo Não pode ter uma Eu fiz Da família Matos Ah Família Esse é o brasão Da família Matos Família Matos Aqui depois eu pedi um parênteses Porque a minha mulher Às vezes gosta de ser Cômica Tem uma veia O Maurício Ela botou o seguinte Será que tem O meu sobrenome Muito difícil encontrar Alguém com ele Ela perguntou Se tem o sobrenome dela Que é Silva Já fiz Já fez Já fiz Tu não lembra como é Porque pô Lembro Mais um Ele é todo branco E roxo E é muito bonito Ele é É bonito Ele é diferente Ele é um roxo Que nem Deixa eu ver Lá na TV Isso aqui tá roxo Mas eu tô olhando azul É Mas é um roxo Ah não Tá aqui o roxo Esse aqui é da família Ah tá Do disco Esse roxo aqui Ele é branco Com roxo E tem Dois leões De forma Como é esse leão Da família Matos Só que O leão é roxo Com fundo branco É muito bonito Tá lá no Nosso Facebook A foto É da família Matos Então galera Eu achei muito interessante E estranho o seguinte Essa pessoa que me pediu Da família Matos Eu comprei a brasão Porque eu preciso Comprar esse material Tem que ter o acesso Que vem de lá É pago E chegou aqui Ele não quis Porque o brasão Que ele utiliza Ah ele já tinha um Ele já tinha um brasão É totalmente diferente desse E eu questionei O pessoal lá nos Estados Unidos A respeito disso E eles me disseram o seguinte O brasão oficial É um Agora Era costume Lá no século XV Criar brasões Para festividades E torneios Ah tu vê Os caras faziam Ah esse aqui é um especial Para tal coisa Exatamente Então faziam torneios E ele tinha um desses especiais E ele tinha um desse Que era a flor de liço E é incrível Eu não insisti com ele Para trocar Porque a camisa dele Tipo quase que tu decepcionou o cara Porque ele já estava acostumado Exatamente E não sabia do histórico Ele me mostrou depois A foto do brasão No celular A camisa dele Era toda cheia de flor de liço Porque o brasão que ele usava Tinha flor de liço A minha mulher já pensou Que o Silva Era uma banana Assim representando o Brasil E tal E uma bola de futebol O que Marlon? Interbalo Então tá cara O Marlon que manda no programa O colombiano está mandando Depois vamos falar de Colômbia também Tem alguma coisa de Colômbia Que eu ouvi falar aí A gente vai para um rápido intervalo Para os nossos apoiadores culturais E depois a gente volta Falando sobre o seguinte Tem aqui o Harley Davidson Game of Thrones Como é que é o nome dali? Harry Potter O Hogwarts É Lá da Da escola deles Lá de Hogwarts E o seguinte meu Vai ter sorteio Quero que vocês queriam saber Vai ter sorteio Deixa para o segundo bloco A gente já volta Programa Sem Noção E aí Qualão? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri